E aí galerinha do canal, beleza? Aqui é o Maicon das Miniatruz Revolution Olha só pessoal, vamos abrir hoje mais uma caixinha de Hot Wheels normal, mainline Código 94JNNH Vamos ver então O que vai ter de diferente aqui Galera, já pra começar o vídeo aqui, agradecer a todos por serem inscritos Peço pra vocês curtirem o vídeo, se inscrevam no canal, cliquem no sininho Compartilhem o vídeo também Seguem a gente lá em todas as redes sociais, tá galera? Seguem a gente em todas as redes sociais, Miniatruz Revolution, que é nosso site oficial Enviamos pra todo o Brasil, tá? Tem mais de 2 mil modelos disponíveis no site Vamos ver o que tem de bacana aqui então Olha só, já começamos nesse caminhãozinho A plataforma Show de bola, pra botar a miniatura em cima Já vi ali que tem um rosinha ali, Barbie, já vamos ver o que que é A Porsche 928 Safari Vamos ver aqui Um Fast Fallion Tá aqui o da Barbie, ó É aquele Hammer, esse nós já tivemos outra vez Bonito Esse carrinho da Barbie, sempre bem procurado, né galera? Aqui uma Bugatti Tesla Roadster Camaro 68 Custom Lindo Lindo esse Camaro Eu curto carro assim, né pessoal? Não sei vocês Olha essa Ducati Deserte Bem bonito Honda Civic Type R Da Polícia, olha só Bem top Mustang Funicar É aqueles, tipo Dragster assim, né? Eu acredito que seja Série do Batman Bonito Bonito esse Esse Batmóvel Olha só Parece um Dourado Mais escuro assim Bem bonito, bem legal Caminhãozinho Race Parts Já tive esse outra vez também Vamos ver aqui Hot Hot Ride Um Ice Aqueles dos corredores lá que eles descem Que eles vão correndo, empurrando E depois pula todo mundo dentro do carrinho E só vai, né galera? Isso aqui anda pra caramba Muito legal Balabilsson Sei lá Diferente Um Remake Nevera Aqui um Subline Esse carrinho é bem diferente, né galera? Isso aí eu não faço nem ideia O que é isso aí Esse Jeep tá bonito 73 Será que vai vir algum Super aqui, galera? Mais um Civic Da Polícia Bugatti Um Tesla Roadster Olha que legal Esse Tesla Conversível Aqui tem Um Corvetão Conversível também Marrom Marrom Bonito Bonito Olha aí um Jeep 80 Fiat 500 elétrico Aqui um Dorjão, né? Um Challenger Esse tá bonito É um SRT Demon É um SRT Demon Aqui um Gazer Legal Olha só Um Golfzinho Mini Golf Que legal Daquela série dos Tuned Descarrinho encurtado Daora Dodge Challenger Demon Track Manga Track Manga Carrinho bem maluco O Batman Outra Ducati Aí um Mercedes Mercedinha Mercedinha 560 Bonita, hein? Top essa Mercedes Outro Gazer Um aviãozinho Top Top Vamos ver o que que tem aqui Lamborghini Heverton Reventon Na verdade Aqui é um Rondinha CRX Outro Batman Vamos ver agora então A segunda parte Tirar essas aqui Vamos lá, galera Vamos começar aqui Olha aí que eu trai esse Capacete Gascate Esse é tipo uma Fórmula 1 Esse é aquele que Apareceu antes Uma e oito All Black Só faltou as rodas, né? Pra ser All Black Uma Toyota Tacoma Está bonita também Corveteira Bonita esse Corvette Esse caminhãozinho Eu sei que a galera Procura bastante E é bem bonitinho, né? Eu curto também JDM, né, galera? Civiczão da polícia Mais um Aqui Aquele esquisito Uma Porsche 935 Outro caminhãozinho Esse é o De bebida Nova wagon Vamos continuar Aqui então, galera Chevy Nova Wagon Eu adoro esse carrinho Eu gosto muito, né, pessoal De Station Wagon Acho muito legal Essa Defender Tá muito bonita O que mais tem aqui? Aquele com o motor Pra cima Um carrinho Bem diferente Bonito Até Mas é bem diferente A Toyota Tacoma Um RX7 Preto Esse carrinho Tá bem bonito Aqui Aquele Camaro 68 Porsche 928 Um Volvo XC40 Todo equipado Olha só Que bonito Os desenhos De uns De uns pinheiros Aqui, galera Remake Nevera Fiat 500 Elétrico Um ônibus Muito louco Até com teto solar Também Aqui um Dodge Charger Hellcat Aquele é diferente Uma rondinha Café CB750 Aqui Aquele caminhãozinho Diferente Também Um Chevette Bonito O pessoal Falou bastante Daquele Chevette Né, galera Jaguar Vamos ver aqui E oito Roadster Surf Dutch Isso aqui É uma picape De Praia Parece, né Dos bombeiros Sem salvar vidas Mercedes-Benz 560 E aqui Então Um Corvette Chevy Nova Wagon E uma Ford Bronco Bonitona Isso aí Então Galera Valeu Mais um vídeo Mais uma caixinha De hot Aberta Aqui na loja Miniaturas Evolution Olha aí Os carrinhos 24 Caminhão 32 Tudo Galera Mais de 2 mil Modelos Todos disponíveis No site Enviamos Pra todo o Brasil Segue a gente Em todas as redes Miniaturas Evolution E Curte o vídeo Se inscreve no canal Clica no sininho E compartilha Pros amigos Valeu Pessoal Até o próximo vídeo